Olha que show esse vídeo que eu acabei de receber. Que legal, vou compartilhar. Nossa, muito legal. Olha, Beto. Que incrível esse vídeo que a minha está podendo mandar. Mas eu tô com o Tobias. Eu te amo. Alguém pede um desejo. Lá no pai, jojo, te amo. Um beijinho, meu carinho. I love you, baby. I need you, baby. Beijo a beijo, grito. Feliz ano novo, desejo amor. Ao mesmo tempo, no mundo todo, se descobre esse abraço. Abrem-se portas, espera-se, quando o novo me chega.